Em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já, renova já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Piso 57 por 57 extra, tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo, renova já, todimo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o Renault Captur Turbo Zero Kilômetro, mais 10 mil reais. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MSCAP e ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E para a Naíba receberá a abertura da Liga MS de Vôleibol da região 1. A disputa está marcada para o próximo sábado e contará com equipes, além do município, também terá equipes de Bandeirantes, Castilândia, Ladário e Três Lagoas. A competição começa a partir das 8 da manhã no ginásio da Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa. E os jogos, eles vão ocorrer durante todo o sábado e definirão os dois classificados para as finais de domingo. A equipe campeã de cada naipe avança para a fase final, marcada para dezembro, em Campo Grande. As outras disputas estão previstas para Antônio João ainda este mês. Mundo Novo, Nova Andradina e Campo Grande em outubro. E Carapó ainda sem data definida. E por falar em vôlei, amanhã nós iremos exibir uma reportagem dos nossos atletas do vôlei de praia que conseguiram títulos no final de semana, em Amanhã, em Micobra. Ó, o Flamengo está na final da Copa Libertadores da América, venceu o Vélez, vai enfrentar agora o Atlético Paranaense. O Flamengo chega à final da Libertadores invicto, ao vencer Vélez Sarsfield por 2x1 no Maracanã, com mais de 66 mil torcedores. Mesmo com a grande vantagem obtida na partida de ida, o Flamengo manteve mais a posse de bola nos minutos iniciais. Mas uma posse de bola pouco produtiva, diante de um Vélez que se segurou atrás esperando oportunidade de contra-atacar. Os argentinos abriram o placar aos 20 minutos. Quando o meia Jansson recebeu na esquerda, avançou e cruzou para o meio da área, onde Prato não perdoou. O empate veio antes do intervalo. Aos 41 minutos, Rodinei tocou para Everton Ribeiro, que levantou para Pedro, que de costas acertou cabeçada mortal. Com este gol, o artilheiro isolado da atual Libertadores se tornou o maior artilheiro do Flamengo em uma edição da competição. Na etapa final, o técnico Dorival Júnior fez algumas mudanças com o objetivo de oxigenar a sua equipe. E elas logo fizeram efeito. Seis minutos após entrar no gramado, o atacante Marinho recebeu o passe de Pedro e acertou um belíssimo gol para dar números finais ao marcador. Com a vitória, o Flamengo disputará a decisão da competição continental com o Atlético Paranaense, no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. E o Pedro está jogando um bolão. Rapaz, se ele não for convocar para a seleção, hein? Oh, meu Deus do céu. Hoje também tem a decisão da Copa Sul-Americana. O São Paulo vai ter que vencer o Atlético Goianiense, tá bom? E ontem, diretor, nós tivemos a abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético Mineiro e o Bragantino ficaram no 1x1 no Estádio do Mineirão. O Galo Mineiro saiu na frente aos 16 minutos, quando após boa troca de passes, Guga recebeu na ponta direita e cruzou para a área, onde Ademir escorou de primeira e venceu o goleiro Clayton. Mas a alegria do Galo não durou muito, pois aos 30 minutos, Aderlan bateu de dentro da área para deixar tudo igual. Com o resultado, o Galo permaneceu na 7ª posição, agora com 40 pontos. E o Massa Bruta ficou na 11ª posição, com 33 pontos. E amanhã, aqui no RCN Esporte, a gente fica sabendo como foi a decisão da Copa Sul-Americana. Por hoje é só, tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.